Companheiros e companheiras, nós estamos fazendo uma conclamação à militância para que nesse momento grave, em que se monta uma operação política, um espetáculo midiático em torno do presidente Lula e da sua família, para que todos os diretórios, nesse momento, nos seus estados, entrem em vigília para a gente aguardar o desdobramento do depoimento do presidente Lula, que está sendo feito nesse momento, e em seguida haverá uma orientação nacional para cada um dos nossos militantes e das nossas militâncias. O momento é de reflexão, de mobilização, de vigília, e essa orientação que nós passamos para todos os diretórios estaduais do Partido dos Trabalhadores. A CUT e a sua militância estão dando a mesma orientação. Nós estamos reunindo os nossos deputados, os nossos senadores aqui em São Paulo, em solidariedade ao presidente Lula e aguardando o desdobramento dessa operação midiática, policialesca, sem nenhuma necessidade, porque todas as vezes que o presidente Lula foi convocado a depor, ele o fez. Então, é um espetáculo político que mostra qual é o verdadeiro caráter dessa operação. Não se trata de combater a corrupção, mas simplesmente de atingir o PT, o presidente Lula e o governo da presidenta Dilma. Mobilização e vigília nesse momento. Companheiros e companheiras, nesse momento em que a gente acompanha essa situação vivida pelo Lula e pela família dele, nós precisamos estar preparados para ter uma reação forte do Partido dos Trabalhadores na cidade de São Paulo. Então, nós estamos pedindo para todos os diretórios zonais que se mantenham articulados, em reunião, para que a gente possa, a qualquer momento, ter que ir para as ruas, fazer a defesa. Nós estamos aguardando o fim do depoimento do presidente Lula, para que a gente possa decidir quais as ações que a gente vai tomar. É inadmissível que a gente tenha um espetáculo midiático, através das grandes redes de televisão e jornais, contra o presidente da República, dessa forma. Até porque o Lula nunca se recusou a depor, já fez isso anteriormente e nós precisamos reagir. Para isso, é preciso que a gente se mantenha articulado em vigília. Nós vamos dar uma orientação em seguida para todos os nossos zonais, para que a gente possa se preparar para aquilo que decidimos daqui a pouco. Obrigado e contamos com vocês.